Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado e do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha É que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O mundo inteiro se enche de graça Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha É que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, por que tudo é tão sozinha? Ah, a beleza que existe